E os meninos já ficaram doce, doce, doce. Já foram o seu bebê. E também a Bela e o Fera. Agora eles também são os bombeiros. Em um clima descontraído, os meninos do Mato Grosso do Sul que conquistaram o Brasil e o mundo, mais uma vez, marcaram presença e fizeram um show inesquecível para os fãs, que enlouqueciam a cada rebolada de Munhoz e Mariana. Quem não se lembra do sucesso de Camaro Amarelo? Este foi o vídeo mais acessado no YouTube, competindo com o Psy de Gangnam Style. A gente procura manter sempre o pé no chão, manter a humildade. Hoje nós não moramos mais em Campo Grande, eu moro em São Paulo e nós em Mojiguassu, mas toda a nossa família ainda é de Campo Grande. Então sempre que a gente está por lá, a gente procura fazer as mesmas coisas. Eu na minha casa também procuro, vou à padaria, vou no mercado mesmo. Então acho que não mudou muito não, reconhecimento continua, mas o pezinho continua no chão. Lembro também que vocês tinham um jeito especial de tratar as fãs e atender quase todas. Hoje é possível ainda? A gente faz o possível para poder sempre estar atendendo o máximo de gente. Claro que a nossa correria hoje aumentou muito mais, mas a gente atende um pouco antes, a gente atende um pouco depois, da forma que pode. Se a gente pode atender bastante no dia, no dia não tem compromisso nenhum, então a gente atende mais. Quando a gente tem muito compromisso, a gente atende bastante antes e mais um pouco depois para deixar todo mundo feliz. Bem, Munhoz e Mariana é conhecido também, além das músicas que estão grudadas na cabeça e cantadas em todos os locais, também pela dança de vocês. Vocês não podem negar que vocês mudaram o estilo de sertanejo. Hoje a gente tem muitas duplas aí que fazem também, que dançam no palco sem nenhum preconceito. Vocês sofreram isso no começo da carreira? Como que foi então? Ah, com certeza, no começo a gente foi um motivo de alvos de muita crítica, principalmente dos próprios artistas do meio, mas graças a Deus a grande maioria se rendeu aí, muita gente hoje faz a dança. A gente fica satisfeito de ter sido pioneiros, de ter lançado esse estilo, de ter dado certo. E também as fãs ficam esperando, além do lançamento da música, logo depois a dança. Vocês se preparam para isso? Acho que não tem nenhuma preparação não, acho que é a vontade da hora ali, o que dá no momento, dá na cabeça, a gente vai lá e brinca e dá certo e as meninas gostam. Eu sei que hoje tem música nova e música que tem dancinha também, que é a música Bombeiro. De onde surgiu? Então, a Bombeiro é a composição do Marco Aurélio com a Marcinha Araújo, que são dois grandes parceiros nossos. Um dos compositores da Camara Amarelo também. Então, a gente está muito abençoado o repertório, né? Eles acabaram trabalhando mais uma vez nesse projeto, mandaram músicas incríveis aí, que acho que vai cair no gosto popular. A galera pode esperar muita coisa bacana agora em 2014. E para finalizar com exclusividade, Munhoz e Mariano cantou a música que será lançada nesta terça-feira, Bombeiro. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Filme de terror A bela e o fera, isso que é amor A bela e o fera, isso que é amor A bela e o fera, isso que é amor